Olha, quatro pessoas foram presas depois de um assassinato apauladas e pedradas em Aparecida de Goiânia. Dois suspeitos continuam foragidos, viu? Todos eles disseram à polícia que fizeram isso porque a vítima seria um estuprador ou abusador de mulheres e crianças do bairro. Só que não tem nenhuma ocorrência registrada. Douglas Fernandes acompanhou tudo isso e mostra essa história pra gente agora. A vítima que aparece aí, sendo atendida pelo SAMU, tinha 43 anos. É o Milton Gomes, ele morava ali no Portal do Sol em Aparecida de Goiânia, quando de repente seis, pelo menos seis agressores entraram na casa dele e começaram uma sessão de espancamento. Com pedaços de pau, pedradas, que ele acabou morrendo ainda no local do crime. Mas agora o motivo começou antes, minutos antes, horas antes. Ele estava em um bar onde esses suspeitos de terem espancado ele também estavam. Agora o desenrolar dessa história, eu vou deixar aqui o tenente Rafael Baruti conversar com a gente e explicar o motivo de tanta violência contra esse homem de 43 anos. Na noite de sábado, teria ocorrido um desentendimento com a vítima em virtude de essa vítima ter supostamente abusado de mulher em um bar onde todos estavam, autores e a vítima. Segundo também os suspeitos, essa vítima estaria molestando crianças, fato ainda que não foi confirmado por nós. E logo após ter cometido esses abusos, a vítima teria deslocado para a residência e os suspeitos, logo após, sabiam onde moravam, deslocaram para lá e efetuaram esse crime. O histórico dele de relações lá neste setor onde eles moravam? Segundo os autores, a vítima teria desvios de conduta sobre esse tipo de fato, de molestar mulheres, mostrar órgãos genitais para crianças e esse tipo de situação. Mas nenhum desses fatos consta como ocorrência na Polícia Militar. Então são apenas suposições? Sim, são exatamente. Suposições aí com base em suposições, você vai lá e tira a vida de uma pessoa apaulada e apedrada. Eu compreendo a revolta da população ao descobrir, por exemplo, que uma criança foi abusada, que um homem estupra mulheres, que um homem abusa de crianças, estupra crianças. É compreensível a revolta da população, mas nada justifica você tirar a vida de alguém. Nada justifica essa violência. Você quer ter isso? Você quer ter o sangue de alguém na sua mão? Você não quer. Por mais que a gente ache, eu, por exemplo, defendo a pena de morte num caso como esse, defendo. Porque eu acho que uma pessoa como essa, não no caso dele, que a gente não tem certeza. Mas um homem que já abusou de várias mulheres, que já abusou de várias crianças, na minha opinião, é uma pessoa paranoica e não tem conserto. Mas aí é a justiça que vai ser feita, entendeu? Esse homem vai ser preso, esse homem vai saber que existe esse tipo de pena caso ele cometa esse crime. Aí ele está lá cometendo, sabendo que existe essa consequência. Agora, eu sujar as minhas mãos de sangue e ter isso para o resto da vida, e o pior, por causa de uma suposição, porque eu achei que isso aconteceu, é preciso ter muito cuidado, tá? E muitas vezes, alguém que está por perto, acaba indo e entrando na onda porque o outro disse, porque o outro fez, sabe aquela coisa de ir em massa ali, né? Por causa do momento? Tem que tomar cuidado. Às vezes, matou o inocente. Vocês já imaginaram a gravidade disso? Você tirar a vida de um inocente apaulada e apedrada porque achou que este homem abusava de mulheres e de crianças? Isso é muito sério, hein?